Eu estou aqui na rua, eu tenho 17 anos, então eu estou agredindo a uma polícia. Depois eu estou agredindo um escopo, então eu vou ir para trás, eu vou ajudar. Então a polícia vai arrancar e quebrou a minha blusa, então eu vou dar uma moqueta lá e me caiu. Eu me sinto mal. Porque agora eu não sofrendo para a planta. Eu sou uma piscina preta com... Eu estou aqui na rua e eu não sofrendo, mas eu não quero. Minha amiga disse, não, 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 não. Eu não quero bater em nós. Puxa... Eu não sei que eu não posso me seguir assim. A rua está indo. Depois eu não me senti medo para defender a rua. Não escuta, eu não me senti medo. Eles vão mostrar aqui como está, me tem a dentro. Nós estamos muito pequenos que menos eu vou mostrar como está, me tem a voz. Nós não temos, eu não. Nós temos o futuro. Nós temos o futuro de amanhã, não sei. Nós vamos nos mostrar como está e, mas não. Mas não sei. Que nós temos ela, se nós não tem.